Música Caderneta Passaporte, Rio Sanulo, Ressignan, Setoia Timor-Leste e Alorong Sanulo, Fulang Novembro. Diretores de Rural Direção de Rural Serviço, Registro Notariado, João Fernando Martins Satete, Siracimona Informação, Fulang Novembro. Caderneta Passaporte, Rio Sanulo, Ressignan, Setoia Timor-Leste, onde atendem a comunidade precisa. Diretores de Rural Direção de Rural Serviço, Registro Notariado, a questão da capacidade, havia uma antiga informação na BAMI-Reta, por parte da companhia Thales. Então, a dia fala, dia 10 de novembro, o Passaporte, Setoia, Timor-Leste. 16.048 caderneta. Quando 16.000, o Passaporte 16.000, o atendimento público é normal. O que é o município? O que é o município? Nós temos a contrato, a companhia local, já é para que, o veneno, virem a localização do aeroporto, agora, eu me entreguei a minha parte, questão de segurança, muito contato, nós temos a coordenação da parte, a cidade, para que, o processo, o Passaporte, para o aeroporto. E a espera que seja cumprida a compromissão de ser se o aeroporto é o aeroporto. Antes, não é, porque não é o passaporte que é muito ato sítio para o Timor-Leste, mas também é o grupo prioritário. Em Bransiane Martins, Agostinho Faluchai, GMA.